A última sexta-feira de novembro foi marcada pelas promoções que movimentaram o comércio. Em Governador Valadares, pelo menos no período da manhã, a campanha Black Friday deixou grande parte dos estabelecimentos lotada. A sexta-feira de ofertas foi o ponto alto para os clientes desse supermercado que chegaram cedo para comprar na Black Friday. A campanha anual de marketing promete baixar os preços e é o atrativo para o consumidor aliviar o bolso. Dona Maria escolheu os produtos essenciais para a casa dela. Pela matemática, foi uma compra com aquele carimbo da economia. O salário mínimo é o preço que está, o jeito que está. Então, essa época é a época que a gente tem que aproveitar para poder comprar no preço melhor. O consumidor vê a Black Friday como um dia para aproveitar os produtos em promoção. Nas calçadas, teve a movimentação de pessoas, mas sem correria. Descontos nos calçados, geladeiras, aparelhos de televisão e outros produtos que deram para encher as sacolas. Teve também aquele consumidor que adora pesquisar e foi parar na Black Friday. Você pegou na oferta? Peguei. Na Black Friday? Isso. Deu para fazer quanto? Ah, rapaz, graças a Deus deu bom. Vestuário, alimentação e eletroeletrônico são os segmentos que mais apresentam produtos cobiçados pela população. Em ano de Copa, televisão é um deles. Segundo a CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, A intenção de compra nessa data é por eletrodomésticos, que está entre os três tipos de itens desejados, por 25% dos clientes. Mas atenção, a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, ressalta que o desconto pode ser perdido, se a eficiência do equipamento não for observada na hora da compra. É importante estar atento porque uma promoção muito atrativa, o varejo pode aproveitar esse momento para vender com grande desconto aqueles equipamentos que são muito ineficientes. Esse ganho na aquisição do equipamento provavelmente será perdido durante o uso desse equipamento, uma vez que ele irá consumir muito mais do que um outro equipamento similar consumiria. Então, sempre importante, antes de adquirir, conferir a eficiência energética do equipamento, tanto no site de venda como também no site de fabricante do próprio equipamento.